Oi, gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Marília Rossi, trabalho com costura aí há mais de 25 anos. E compartilho aqui no YouTube, né, peças que eu crio, que eu modelo, que eu corto, que eu costuro. Compartilho tudo aqui com vocês. Então, se você gosta desse mundo da costura, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like pra não perder nenhum vídeo que vem por aí, tá? Hoje temos a modelagem, o corte e a costura dessa jaquetinha maravilhosa, curtinha, estilo blazer, que fica assim, um luxo no corpo. A modelagem, o corte e a costura, gente, tudo completinho, tá? O vídeo é um pouco comprido, né? Porque a Marília gosta de explicar tudo, 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 mas pra quem quer aprender, tem que acompanhar tudinho mesmo pra conseguir pegar todos os detalhes, tá bom? E a gente usou aqui, 1,40m de New Look, que é aquela alfaiataria molinha, tá? Com elastano. E coloquei um forrinho de cetim com elastano. Se você for usar um tecido, por exemplo, como um tweed, como um linho mais rústico, sem elastano, você pode trabalhar com uma margem um pouquinho maior, tá? Eu trabalhei com uma margem de dois centímetros, você pode colocar uma margem de mais um centímetro em cima desses dois, tá bom? Pra ter uma falguinha a mais, pra não amarrar no corpo de vocês. Essa aqui ficou toda certinha, não amarra, porque os dois tecidos são maleáveis, tá? Explicando bem aí pro pessoal que vai adquirir a modelagem e que vai fazer essa jaquetinha, cuide na hora da escolha do tecido de vocês. Gente, eu quero fazer uma beige, uma branca, uma toda pretinha. Então, explicado para quem vai fazer com tecidos mais rígidos, mais grossos, trabalham com uma margem um pouquinho maior. E pra quem vai fazer assim, ó, nos tecidos molinhos e vai usar um forrinho com elastano, pode acompanhar o passo a passo todinho, como eu ensinei aqui. Lembrando também que a modelagem vamos ter no P, no M, no G e no GG. Essa daqui vai ficar pelo M, tá? Que vai vestir um 4-2 até um 4-4, que é o manequim que a Marília tá usando. Eu tô assim, ó, com um pé no 4-2 e outro pé lá no 4-4. Não sei pra onde que eu vou. Então, se você quer acompanhar a aula, bora aí sentar o dedinho no like e acompanhar o vídeo inteirinho. Primeiro, eu peguei uma tira de papel aqui, não tá dobrado nada, tá? Maior do que a largura do meu 1 quarto de busto, beleza? Então, se você tiver aqui 30 de um quarto de busto, você corta o papel com 35 ou 40 de largura aqui, beleza? Pra começar aqui, vocês vão estipular o comprimento que vocês vão querer essa jaquetinha, tá? Eu vou marcar aqui, ó, 52 centímetros de comprimento. Depois, se vocês quiserem a de vocês mais comprida ou mais curta, é só aumentar essa medida, tá? E vão esquadrar aqui, nessa medida, pra fazer aqui de azul, pra parecer bem pra vocês, ó. Tendo marcado o comprimento que eu quero essa jaqueta, não cortem ainda aqui a sobra, que vocês vão precisar fazer a caída do ombro, tá? Vocês vão marcar o ombro de vocês. Eu vou trabalhar aqui com a medida de 20. A medida do meu ombro é 19, tá? Que seria metade de 38. 20 é metade de 40. Como é uma jaquetinha, eu vou usar 20, tá bom? Feito essa medida aqui, vocês vão vir aqui e vão descer 2,5 cm a 3, tá? E vão fazer uma abertura... Aqui... De uns 9,5 cm... Desci 3 cm e tenho aqui 20 cm de ombro. Isso pra um tamanho 44, tá? Um 4,2, 4,4, que é o tamanho que eu uso, beleza? Então, aqui, o que sobrou pro nosso ombro? Sobrou aqui 11 cm pro nosso ombro, tá? Então, eu vou descer aqui 2 cm, faz a caidinha aqui de 2, e já pode trazer o ombro de vocês aqui, assim, ok? Desse ombro aqui, vocês vão descer até lá embaixo do busto de vocês. A minha medida dá 36, quase 37 cm, do ombro até embaixo do busto. E aqui, vocês vão colocar a medida do 1 quarto do busto de vocês, mais 2 cm, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, 1 quarto do meu busto com mais 2 cm. É uma medida muito boa pra vocês usarem em qualquer modelo que vocês forem fazer, tá? E aí, aqui, ó, traz esquadrado, assim, ó, bem retinho pra baixo. Pra cima, pra baixo aqui, marca. Marília gosta de riscar torto, né? Então, usa o esquadro pra riscar retinho. Beleza, então, temos aqui 1 quarto do busto, a altura e a medida do comprimento da nossa jaqueta. Agora, vamos fazer a caída do ombro. Vocês vão vir aqui no ombro e vão subir 2 cm. Tanto aqui, quanto aqui, tá? Aqui, ó, é só encaixar aqui, que a gente tinha descido 2, né? Ó, essa vai ser a caída do ombro pra frente. E aqui, podem fazer o contorno aqui, ó, do decote. Fazem uma reguinha aqui de ligue os pontinhos aqui, ó. Tá? E façam aqui, ó, o decote costas. Feito o decote costas da nossa jaqueta maravilhosa. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer a manga de uma forma diferente aqui pra vocês hoje, tá? Nós temos a medida, vocês não vão usar essa medida aqui, vocês vão usar essa daqui, ó. Tá? Essa daqui, não. Essa daqui é a caída do ombro que vai vir pra frente. O ombro de vocês vem até aqui. Então, daqui pra baixo, vocês vão usar essa medida aqui, ó. Vocês vão pegar a fita, vão colocar no braço de vocês, na parte mais grossa. Tá? Na parte mais grossinha aqui, ó, e tira a medida, ó. Medida bem certinha. O meu dá 36, tá? Eu segurei a fita bem encostadinha, não deixei dedinho dentro nada, tá? 36. Desse 36, vocês vão aumentar aqui, ó, dois centímetros, tá? Pra folga de vestibilidade e margem de costura. Então, eu peguei a minha medida, aumentei dois centímetros e agora eu tenho a medida aqui, ó. Seis, 37 e 38. Tenho a medida de dezenove. Então, desse pontinho aqui, eu vou descer dezenove centímetros. Aqui. Vejam que fácil pra fazer as cavas de vocês. Dezenove. Essa já é a medida de um quarto do meu busto com folga, beleza? Agora, eu já tenho aqui o meu braço com margem de costura. Então, meu braço vai caber aqui dentro dessa marcação. Aí, vocês podem usar a nossa reguinha de cava. Tá? Que vocês ganharam aí, que eu dei pra vocês, ó. No M aqui e no M aqui. Que é a minha medida, tá? Pra fazer aqui a parte das costas, ó. Podem usar a reguinha de vocês, ó. Vejam que eu dei uma contornadinha aqui. E curvei aqui embaixo, certo? Ai, Marília, eu não tenho régua de cava. Pode usar essas outras réguas aqui, ó. Olhem só. E fazer aqui a cava das costas de vocês. Tem essa régua. Tem esse tipo de régua, ó. Que tem a venda aí, né? Bem fácil aí nas lojinhas de aviamentos, ó. Essa é um pouquinho diferente dessa. Algumas são um pouquinho mais curvadinhas. As outras são menos. Mas vocês entenderam que vocês conseguem fazer de várias formas essa cavinha? Então, vocês tendo feito a cava das costas, o resto, gente, é uma mão com açúcar. Muito simples e fácil, tá? Então, vejam que eu fiz a cava a partir daqui. Porque essa parte aqui vai ser a caída do ombro, que vai vir aqui pra frente depois. E fiz a minha cava costas. Olhem que linda. E temos o nosso corpo da nossa jaqueta. Aqui na barra, eu vou fazer uma dobra nela aqui. Ela vai ser forradinha, né? Mas, mesmo sendo forradinha, a gente vai fazer uma dobra aqui. De uns quatro centímetros, tá? A bainha dela vai ser de quatro centímetros. E vocês podem deixar ela assim, toda quadradinha na parte das costas. Ou vocês podem acinturar ela um pouquinho aqui, ó, fazendo uma pence aqui e tirando um pouquinho na lateral. Eu já dobrei a minha barra, dobrei aqui, ó, quatro CM. Agora, eu vou vir aqui na lateral. Vou entrar aqui, ó, um centímetro e meio. E vou dar uma fechadinha na parte de baixo da minha jaquetinha, ó. Pra ela não ficar tão quadrada, tá? Então, eu dei essa fechadinha, que eu vou tirar essa parte lá. Posso fazer uma pence aqui, né? Pra tirar um pouquinho a mais aqui. E também posso vir aqui no centro costas e dar uma entradinha aqui, ó. A partir do meio dela aqui, tirar um centímetro aqui também. E dar essa afunilada pra ela não ficar empinada lá nas costas. Agora, com essa parte pronta, é só vocês recortarem. Lembrem de cortar com a barra aqui dobrada, tá? Salva aqui a pence, corta toda ela, o decote, salvando o ombro, cava tudo direitinho. Agora, aqui a gente dobra, faz os piques. Já vamos marcar aqui o pique da lateral e salvar a nossa pence e costas. Lembrando que esse ajuste aqui é opcional, tá? Se vocês quiserem fazer, vocês façam. Se não, pode deixar sem. Faz só essa redução aqui nas laterais, tá? Então, essa parte aqui das costas, ó, aqui vou cortar um par. Tá? Que é a nossa costas. E o fio é com a peça esquadrada bem certinha aqui. E temos aqui o molde da nossa parte das costas. Lembrando que aqui, ó, a gente... Deu uma entradinha. Vou só alinhar aqui pra vocês, pra ficar bem bonitinho. A gente deu uma entradinha pra não ficar de bico lá nas nossas costas, a nossa jaquetinha, tá? Aqui agora, pra fazer a parte da frente, ó, vocês vão alinhar a parte das costas e vão deixar uma margem aqui no papel de vocês de dez centímetros e vão contornar. Bem simples assim. Fiz o contorno com a caída do ombro dobradinha. Tudo certinho. Ok. Primeira coisa que vocês vão fazer é o fio do tecido, pra não esquecer, né? Pra não deixar ele por último, ó. Já marca aqui o fio com a parte de baixo aqui esquadrada, né? Ó, o fio. Show. Agora, vocês vão vir aqui na parte do ombro da frente e vão tirar um centímetro. Tira esse um centímetro, vem com a parte das costas aqui, ó, desdobra, encosta aqui na cava, ó, a pontinha. Então, refaz o ombro aqui da frente. Já pode refazer o decote aqui, ó, ó. Retinho assim, tá? Então, esse primeiro contorno você vai descartar. Beleza? Gente, eu tô ensinando vocês aqui a fazer essa modelagem de uma forma mais fácil, mais simples, mais leve. Pro pessoal aí que tem dificuldade, com muito cálculo, com muita coisa assim, pra ver se vocês conseguem achar legal e conseguem fazer, tá? Ó, agora a gente tem aqui a nossa cava das costas. Vocês vão vir aqui, mais ou menos, no meio dela e vão entrar aqui, ó, um centímetro e meio. Entrou esse um centímetro e meio? Pode pegar qualquer reguinha curva aqui, ó, ó. E fazer aqui esse contorno, ó, ou a mão livre mesmo aqui, ó, e tira. Faz essa diferencinha aqui da margem das costas pra, da cava das costas pra cava da frente. Beleza? Agora, tendo essa parte aqui pronta, a gente vai cortar pra então modelar a nossa gola. A lateral nossa já tá ajustada como a das costas, então, a gente não vai mexer mais aqui nessa lateral. E a gente faz a nossa cava frente bem entradinha aqui, encaixou com o ombro lá, beleza? Coloca o molde aqui, tá bem certinho o lateral. Aqui nós temos o nosso ombro e olhem como ficou o nosso decote. Aqui vocês podem até dobrar já a costurinha aqui, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, ó. Então, aqui, ó, se eu dobrar essa margem toda de dez, olhem como vai ficar a minha gola. Vai ficar bem grande, né? Agora, Marília, eu não quero essa minha dobra aqui tão grande. Aqui, gente, vai nossos botões, ó. Tá? Então, aqui nós temos a nossa costura ainda. Aqui a nossa dobra. Então, aqui vai os nossos quatro botões. Então, vocês vão analisar se vocês querem essa gola bem grandona assim. Aqui embaixo, eu sei que eu preciso dessa quantia pra transpassar na frente do meu corpo, porque olha onde vem a minha parte das costas. Olhem só, aqui a minha parte das costas. Minha frente, minha cava, tudo ok. Mas, eu não quero essa gola tão grande aqui na minha frente. Mas, eu não posso reduzir essa parte aqui aonde vai, né? Os meus quatro botões. Então, o que a gente faz, gente? Então, vocês vão analisar aí a modelagem de vocês, ó. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui a ponta da minha gola, ó. Vou deixar ele um pouquinho maior lá e vou reduzir um pouquinho aqui em cima, ó. Vou tirar esses dois centímetros aqui pra reduzir um pouquinho essa parte de cima aqui, ó. Onde vão os meus botões, certo? Então, aqui a minha gola. Agora, aqui o meu decote, eu fiz ele certinho pela minha parte das costas. Eu vou tirar aqui, ó, mais uns dois centímetros, tá? Eu vou descer mais uns dois centímetros. Então, vocês peguem uma régua curva, encaixa aqui no ombro e tira aqui, ó, mais uns dois centímetros nesse decote. Assim. Aqui na parte da frente, vocês vão alinhar aqui, ó, com o meio do ombro. Vão descer aqui, ó, meio do ombro. E nessa região aqui, vocês vão fazer uma pence também, tá? Aqui. Assim. Pra dar mais vestibilidade aqui pro busto. Quando a gente fechar a jaqueta. Tá? Então, aqui, ó. Quando a gente transpassar a nossa jaquetinha, ele vai dar uma vestibilidade melhor aqui pra região do meu busto. Beleza? Aqui, então, minha parte das costas. Minha parte frente. Temos as nossas sobras pra barra. Temos a nossa caída do ombro, ó. Tá? É assim mesmo que fica. Aqui. Vejam. Eu vou colocar aqui, ó, bem certinho lá em cima do ombro lá. E vejam que eu tinha feito meu decote pelo decote costas. Encostando a minha frente lá em cima, tá? Então, o que eu fiz depois? Eu desci a minha frente mais dois centímetros pra contornar a frente. Pra quem não pegou essa parte aí, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Se vocês encostarem lá com a caída do ombro aqui, vai dar essa diferença aqui, ó. Pra essa margem da frente, pra essa margem das costas de dois centímetros. Fechou? Então, é isso aí. Frente e costas. Vamos partir pra nossa manga, porque a gente tem que cortar e costurar essa jaqueta ainda hoje, né? Então, vamos lá. Pra fazer a minha manga, Marília, eu posso usar essa medida aqui, que eu usei pra fazer aqui a minha cava, dezenove centímetros? Não. Você tem que usar a medida aqui, ó. Essa medida do ombro até aqui na ponta da cava. Posso usar a medida da frente, Marília, ou a medida das costas? Tanto faz, porque a medida vai ser igual, tá? Não é com a dobra caída pra cima, é com a dobra pra baixo. Porque isso aqui é a folga de caída do ombro, tá? Então, aqui, ó, vai dar a mesma medida, ó. Vinte e um. Vinte e um. Então, nós vamos fazer um retângulo pra nossa manga com aquela medida de vinte e um, tá? Sessenta e cinco, porque nós temos a margem da barra, por vinte e um, assim. Fio da nossa manga é aqui. Retinho, assim. Porque aqui é a dobra. Dobra do tecido. A barra que a gente vai fazer aqui, vai ter aqui uns cinco centímetros, tá? Ó, quatro e meio a cinco centímetros que a gente vai dobrar aqui. Assim. Já pode dobrar. Dobrei cinco cm aqui. Como que eu vou fazer essa minha manga? Eu tenho o meu retângulo de vinte e um centímetros, que é a medida daqui até aqui, tá? Não vai tirar a medida curvada, não vai usar o dezenove que a gente usou aqui. É essa medida daqui até aqui. Como eu ensinei você a fazer o molde base que tem aqui no canal, tá? Agora, Marília, medida do meu braço. Vocês vão descer aqui uns vinte centímetros e vão colocar a medida do braço de vocês. Deu o quê ali? Meu braço dezenove, né? Já com a folga de vestibilidade e de costura, ó. Que é o dezenove... Do meu braço. Dezenove. Eu vou pegar a metade dessa medida de vinte e um aqui, vou vir aqui na lateral e vou descer, ó. Onze centímetros e meio. Que é a metade dessa medida aqui. Desci. Vem aqui. Faz um traçado. Fez esse traçado, você vai fazer uma marcação de dois centímetros aqui. Faz uma marcação de dois aqui. E faz uma marcação de dois aqui. Ai, agora, meu Deus! Vocês vão vir aqui, ó, bem assim, ó. Passa por baixo dessa daqui e começa a subir. E vai lá e faz a cabeça da manga aqui. E faz uma curva bonita assim, ó, gente. Uma curva suave. Querem usar uma reguinha aqui pra ajudar vocês, ó? Podem usar régua. Podem vir aqui, ó. Ó. Contorna aqui, pra lá. Aí vem aqui, contorna aqui, pra cá. E faz essa curva aqui, ó, bem linda. Tá? Depois, a gente vai encaixar isso aqui lá na nossa cava ainda. Se ficar um centímetro a mais, um a menos, você vão ajustar lá com a cava da peça de vocês. Tá bom? Agora, aqui eu tenho meu dezenove, ó. Haha. Agora, vocês vão decidir aqui a quantidade que vocês querem a abertura. Eu vou deixar com treze, porque eu não quero muito justo o punho aqui, tá? Então, vai ficar com vinte e seis. Então, agora, vocês só vem retinho aqui, ó. Pronto. A nossa manga. Quer conferir o cotovelo? Vamos conferir o cotovelo, que é o medo de muita gente aí, né? Ó. Bota a fita aqui e dobra, ó. Abre, ó. Tem que dar. Tá vendo aqui? Ó. Nessa forma aqui. Deu ali? Vamos ver essa medida. Trinta e quatro centímetros. Trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. Tem que ter margem ainda aqui de costura e vestibilidade, ó. Certinho, gente, ó. Dezessete e meio, dezoito centímetros. É isso aí. Temos a margem. Aqui, ó. Pode até entrar mais um tiquinho, porque a medida... Do cotovelo. Foi conferida e foi acrescentado aqui a margem ainda. Por quê? Porque é uma jaquetinha, né? Então, eu vou usar outra peça por baixo. Então, minha manga pronta. Aqui eu vou fazer um pique. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Pego aqui a frente de vocês. Vem aqui, encaixa aqui e vem colocando a manga de vocês aqui, ó. Como se vocês estivessem costurando. Olhem só aqui, a minha frente sobrou, ó. Porque aqui tem a costura, né? Vai sobrar aqui, ó, um centímetro, um centímetro e pouquinho. Por quê? Tem que sobrar, porque nós temos a nossa... Caída do ombro, tá? Amarilha, o meu não sobrou, não deu certo. O que você faz? Você vem aqui no molde e desce mais um centímetro aqui. Eu vou descer um centímetro aqui, ó. Pra ter mais sobra ali, tá? Ó. Então, vem aqui na manga. Tira mais um centímetro. Isso aqui, gente, é o ajuste da modelagem, tá? Sempre tem que fazer esses ajustes, por quê? Porque, às vezes, a gente faz... E não fica encaixadinho. Tem que fazer o ajustezinho aqui depois. Ó. Segura a margem de costura aqui. E vem com a manga de vocês aqui. Caixa aqui nas costas e vem. Se vocês fizerem isso aqui no papel, ó. Dá bem certinho aqui no pique. Deu certinho no pique? Eu vou continuar agora aqui pra frente, ó. Continua ali do pique. Como se você estivesse prendendo mesmo a manga aqui, ó. Olha ali. Tá certinha. Beleza? Então, é isso que vocês vão fazer lá no molde de vocês, ó. Costas, frente... Ombro, gola, que vai ficar assim, ó. Um espetáculo de linda com o transpasso dos nossos botões. E temos aqui a nossa manga. Ó. Temos a manga aqui. Temos a nossa dobra. Aqui. A gente já vai fazer a marcação depois do nosso forro, ó. Que vai a costura, né? Então, o forro vai ser aqui, ó. Ó. Por quê? Porque tem a costura. Então, o forro também vai ter costura. Essa margenzinha aqui é a costura do forro. Que vai ser costurada com essa parte aqui. Então, o forro vai ser cortado aqui, ó. Tá? Aqui é o comprimento do forro. Pra quem quiser fazer forrada. Quem não quiser fazer forrada, não precisa fazer forrada, né? Vai do gosto de vocês. Então, nós temos frente, costas, manga. O que falta? Falta fazer a nossa gola. Que também vai ser aqui, ó. Mamão com açúcar. Pra fazer a gola. Então, a gente vai trazer até aqui, ó. A nossa gola, ó. Nove centímetros eu vou deixar solto aqui, ó. A nossa gola vai vir até aqui. Então, eu quero uma gola que venha... Daqui... Até aqui. Ok? Então, aqui nas costas nós temos costura. Então, a gente desconta a margem de costura aqui. Da nossas costas. Então, vamos tirar a medida pra nossa gola. Aí, a gola a gente vai fazer assim. A médica aqui tem pezinho aqui. Tá bem retinha. Tá segurando a margem de costura no ombro. Vem. Ó. Vinte e um centímetros e meio. Tá? Vinte e um e meio. Então, eu vou fazer essa minha gola com vinte e dois e meio pra tirar a margem de costura. Prova um papel aqui. Eu vou fazer ela com dez centímetros. De altura. De altura. Ó. Tá dobrado. Então, eu tenho dez aqui. Dez centímetros. E eu vou marcar quanto aqui? Vinte e dois e meio. Né? Ela deu vinte e um e meio. Então, eu vou marcar com um centímetro a mais pra margem de costura aqui. Vou marcar aqui reto. E aqui na parte de cima eu vou crescer três centímetros. Então, vocês façam aqui, ó. Essa vai ser a minha gola. Faz um clique aqui. Fio. Gola uma vez no tecido e uma vez na entretela. Certo? Então, essa é a nossa gola da nossa jaqueta. Vamos dobrar ela aqui. E vamos dobrar aqui onde vai a costura. E agora, vamos encaixando ela aqui, ó. Chegou até na nossa marcação. Então, aqui, ó. Já faz o pique aqui na marcação. Aqui. Ó. Aqui a minha gola. E aqui a minha gola. Vai ficar assim, ó. Olha que linda, gente. Ó. Com nossos botões, com a nossa barra, vai ficar um luxo. Luxo, luxo, luxo. Agora. Tudo pronto, gente. Gola. Manga. Costas. E agora, gente, olhem que legal. Com esse molde aqui, vocês podem fazer a jaquetinha sem forro. Podem fazer jaquetinha com forro. Já tem ali a nossa dobra da barra. E a parte da frente, ó. Vou colocá-la aqui, alinhadinha aqui com a parte reta do meu papel, ó. Temos aqui aquela parte onde a gente afunilou um pouquinho pra fazer o caimento das costas. Vou prender aqui também. Então, aqui, agora, vocês vão decidir a forma que vocês querem fazer o forro da jaquetinha de vocês. Marília, quero fazer a frente da minha jaqueta toda no mesmo, no tecido principal, porque ela vai ficar caidinha. Então, quando balançar, quando abrir, não vai aparecer o forro branquinho. Ok? Podemos fazer essa parte dupla. Então, cortaremos dois pares dessa frente inteira. Vou cortar aqui a minha frente mais curta. Vou meter essa parte aqui, ó. Diminui ela três centímetros, tá? Pra ser mais fácil pra vocês entenderem, ó. Vocês vão encurtar a frente de vocês três centímetros. E vão deixar uma a mais aqui, ó, da medida final pra nossa costura. Então, vão encaixar aqui, ó. Tão vendo aqui? Agora, a gente vai costurar a nossa frente. Vamos unir as quatro partes. Então, vamos vir com a parte das costas aqui, ó. E vamos dobrar a barra ali. Então, nós vamos ter a nossa parte da frente toda dupla. E a parte das costas, que a gente vai cortar o forro ali pela medida. E a manga, que a gente vai cortar o forro. E a gola, que não precisa forro, né? Só gola entreter. Para que vocês tenham conseguido entender. Ó, eu fiz a minha frente igual minhas costas. E eu vou encurtar três centímetros na minha frente. Porque eu vou fazer ela toda dupla, tá? Então, a minha frente agora vai ser nesse comprimento aqui. Que eu vou tirar a costura aqui. Que vai encaixar com as minhas costas ali. Show? Então, aqui, ó. Eu nem preciso fazer o forro. Porque ele vai ser cortado desta forma aqui. Idêntico. Então, eu vou cortar essa parte aqui. Quatro vezes. Ou seja, vou ter dois pares. Agora aqui, a gente vai fazer um detalhe. Que é uma lapela pra colocar na frente. Que vai ser o opcional, tá? Eu até fiz a lapela aqui, né? Prendi na peça. Lá na costura, vocês vão ver. Mas, eu acabei não gostando do resultado e tirei ela fora. Agora, aqui no ombro, ó. Eu também quero fazer um detalhe. Porque eu tenho botões a mais, né? Eu quero colocar um botão aqui no meu ombro, ó. Então... Assim que vai ficar, ó. Tá? Em cima do meu ombro. Então, eu vou colocar aqui. Pôs lá na hora da costura. E vou colocar aqui, ó. Assim. Então, esse aqui é o detalhe do botão ombro. A gente vai cortar quatro vezes pra costurar. Então, colocar o nosso botão aqui. Então, é isso aí. Modelagem pronta. Então, eu posicionei meu molde aqui. Já contornei ele. Essa minha alfaiataria, pra vocês terem uma ideia... Ela tem um metro e meio de largura, tá? Então, eu tenho um e quarenta por um e meio de largura pro nosso casaco. Pra nossa jaquetinha. Então, ó. Eu peguei a minha frente. Tirei um par aqui. Meu tecido tá dobrado uma vez. Tirei um par aqui. Encaixei ela aqui da melhor forma. Tirei mais um par aqui. A gola é uma vez na dobra do tecido. Então, eu tirei ela lá no cantinho. Aqui, a minha parte das costas, ela é um par. Tiro aqui. Aqui tá a minha orelha. Orelha sempre é o fio do tecido, tá? A orelha sempre é o fio. Um par de costas. Um par de lapela. Dois pares de detalhe do ombro. E a nossa manga. Nós temos o molde de meia manga, né? Vocês podem primeiro cortar e depois talhar a manga. Como podem fazer como eu fiz aqui, ó. Alinha bem o molde, bem retinho. Marca o centro aqui. Depois, vira. E marca o outro ladinho acompanhando o pique, ou a marcação que você fez aqui. A marcação que você fez ali pra ela ficar bem alinhadinha. Sempre respeitando o fio aqui no meio, tá? Vejam que o metro e quarenta vai dar bem certinho pra fazer essa no tamanho MG, tá? Se vocês forem fazer a GG, vocês vão precisar aqui de uns quarenta, cinquenta centímetros a mais pra fazer uma GG, tá? Pra pular desse, mais um e mais um tamanho, ok? Então, já notem aí que quem for fazer a GG, precisa de mais ou menos uns cinquenta centímetros a mais pra fazer com esse tipo de material. Então, eu já marquei aqui tudo que eu precisava. Vou fazer o corte rapidinho, que não tem segredo. Então, cortei, né? Antes de mexer aqui, vocês confiram se vocês fizeram todos os piques, tá? Pique da pence, pique da gola, pique da caída de ombro, pique do centro da manga. Então, agora a gente vai pro forro, tá? Essa parte aqui. Forro e entretela. Essas duas partes, a gente vai cortar o forro, que é a parte das costas e manga. A entretela, vamos começar aqui pela entretela. A entretela de malha, a gente vai usar na nossa gola... E só uma parte aqui na frente, ó. Ó. Vocês vão entretelar essa parte aqui, de um dos forros, tá? Vocês vão pegar um par, ó. Um par da frente. Aqui nós temos um par. Um dos pares... E num deles... Vocês vão colocar essa entretelinha aqui... Pra estruturar a frente da jaquetinha de vocês. Tá? Então, essa aqui vai ser a parte... De dentro da jaquetinha, ó. Tá? Essa daqui é a frente e parte de dentro. A parte externa não precisa entretela. Só a parte interna pra estruturar junto com a nossa gola, ok? Então, essas duas partes aqui, a gente vai passar o ferro pra colar entretela. Essas partes aqui não precisa. E essas duas partes, a gente vai cortar o forro. Tenho aqui o forrinho, que é cetim com elastano. Dobrar na barra ali, ó. Na marca da nossa barra. Vão trazer aqui e vão deixar assim, ó. Passando o tecido um centímetro pra cima e o forro passando um centímetro pra baixo. Tá? Que vai dar aqui uns quatro dedinhos mais curto o forro. Que quando eu dobrar aqui, essa parte vai prender ali e essa aqui, ó. Tá? Podem fazer dessa forma aqui que vai ficar ok o forro de vocês. Deixa eu pique aqui. Forrinho da manga, ok. 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 Tiramos a nossa manga. Agora, eu vou tirar essa partezinha aqui que tá enrugando o meu tecido. Bem, bem, bem certinho. Vai deixar folga, Marília. Vou deixar uma folguinha de um centímetro aqui, ó. Nas costas, tá? Pra deixar aqui bem confortável. Embora o meu cetim já tenha bastante elastano, mesmo assim eu vou deixar uma preguinha aqui de folga no meu forro. Tá? Ó. Aqui, ó. Meu forro desce um centímetro pra baixo e a minha parte sobe um centímetro aqui pra cima, pra margem de costura. Pra me unir os dois, tá? Então, eu posso contornar aqui, ó. Aqui. Já faz um pique aqui e um pique aqui. Já prende o cetim aqui, porque o cetim ele dança, né? Deixa eu alinhar aqui a parte de baixo, ó. Porque tem uma... Pronto. Forro das minhas costas, ok. Aqui temos o pique, pique. Aqui. E aqui. O bom de fazer a jaquetinha forradinha é que você pode fazer ela todinha na reta doméstica e fica um acabamento super maravilhoso, né? Então, olhem só, ó. Costas. Forrinho. Manga forro. Frente e detalhes, botões, gola pra entretelar e frente pra colocar o reforcinho de entretela na parte da gola. Tudo ok? Vamos pra costura. Aqui. Lapelas. Detalhe do ombro e gola prontinha. Essa gola só fechei, pespontei e alinhei aqui, ó, as pontinhas do mesmo tamanhinho e só. A lapela também, vocês alinhem o mesmo tamanho das pontinhas, tá? Pra deixar elas bem alinhadinhas. Cortem as sobrinhas. Agora, eu reservo essa parte. Vou pegar aqui a parte das costas, podemos fechar aqui. Já deixo essas pontinhas aqui abertas, assim, pra vocês poderem passar e baixar essa costura aqui, tá? Ó, temos aqui o nosso pique, a gente vai trazer retinho e vai fazer uma pence aqui, ó, de uns vinte centímetros, tá? Começa aqui com uns vinte, sem nada. Dá aquela entradinha e vem até embaixo. Ó, é bem pouquinha coisa, não é muita coisa, tá? Do outro lado aqui, ó, bem igualzinho, ó, bem retinho. Linda a parte das costas da nossa jaquetinha. Depois, ela vai dobrar aqui e vai ficar um amor, tá? Depois, a gente vai passar essa pontinha da pence aqui pra ela ficar bem baixinha, tá? Não pode ficar bico nessas pences aqui, ó. Então, parte externa pronta, vamos arrumar o nosso forro. O forro, ele tem uma folga, né? Então, essa folga... A gente vai descontar aqui, ó, ver a quantia dessa folga aqui, ó, ó. Olhem só. Ai, Marília, mas sobrou tanto lá, tu deixou uma folguinha tão pequena aqui. Sobra mais, porque nós temos mais as duas pences, tá? Então, a gente vai fazer uma preguinha desse tamanho aqui na parte de baixo. Faz assim. Já arruma aqui. E pesponta aqui. Ó, deixa a preguinha assim lá embaixo. E agora, vamos ver aqui em cima no decote o quanto da nossa preguinha, ó. Vai trazer aqui o forro até ele dar certinho aqui no decote, ó. Deu certinho aqui no decote, então, pode fazer a preguinha aqui, ó. Deu bem certinho no pique que a gente havia feito lá na hora do corte, ó. Então, vai ficar assim, ó. Com essa preguinha aqui na parte de cima do nosso forrinho. E com essa preguinha aqui na parte de baixo do nosso forrinho, dando essa folga no forro aqui. Beleza? Essa parte pronta. Agora aqui... Costurar os dois aqui, ó. As nossas costas, tá? Ai, Marília, mas que estranho que vai ficar esse forro. Calma, que vocês vão entender a costura dessa peça aqui já, já. Fiz a minha costura, vem aqui, tomba o forro pra reforçar. Então, depois a gente vai embutir a lateral com a frente aqui, ó. E vai ficar assim, ó, a barrinha dobradinha aqui, tá? Essa parte agora, a gente reserva. Vamos preparar as nossas mangas. Coloca o forro aqui. Vamos unir. Fez a união, virou, pespontou pro lado do forro. Agora, vocês podem fechar aqui, ó. Encaixa bem aqui, onde tem o forrinho. E vocês vão fechar a manga e o forro. Vira a manga aqui, deixa certinho aqui. Olhem só que amor. Ficou uma barra bem boa aqui na ponta, ó. Deixa eu virar aqui essa aqui pro direito também, olhem só. Então, as duas manguinhas prontas, a gente já pode reservar. Porque agora, elas vão voltar aqui pra costura só no final da nossa peça, tá? Mangas reservadas, vamos para nossas frentes. A frente, vocês vão pegar um par, assim, ó. Uma parte sem entretela e uma parte com entretela, tá? E nessa parte com entretela e uma sem entretela, vocês vão fazer o par. Vocês vão vir aqui onde tem o pique que vocês fizeram aqui embaixo. E vão fazer aquela pencezinha de charme aqui, que vai dar a vestibilidade pro busto. Vão subir aqui uns 12 a 15 centímetros, ó. Vou subir aqui 14 centímetros. E vou fazer essa minha pence aqui, ó. Bem retinha. Com um centímetro aqui embaixo, ó. Assim, tá? Bem pequenininho. Que aqui vai os nossos botões, ela vai virar assim. E aqui, a gente vai colocar a nossa lapela em cima dessa pence aqui, tá? Ó, deu uma folguinha aqui pro meu busto. Quando eu fechar minha jaquetinha, vai dar uma vestibilidade melhor, tá? É pouquinha coisa? É, mas dá uma bela diferença depois no corpo, tá? Então, vem aqui onde tem a pence no forro também. E vamos unir. Desde aqui do pique, ó. Nós vamos pegar do pique, fechar a frente, fechar a parte de baixo aqui todinha. Deixando só essa lateral aqui aberta, ó. Lateral e calas, tá? Então, agora eu posso vir aqui, ó, fechando desde o meu pique, ó. O pique da gola aqui, né? Onde a gente vai colocar a nossa gola. Feita essa... Ai, Marília, mas tu não colocou a lapela. A lapela, gente, eu vou colocar a externa por último, tá? Depois da jaquetinha pronta. Então, você fez essa parte, ó. Fechei aqui embaixo, fechei a frente, tudo certinho. Nossas duas frentes prontas, né? Os dois lados. Aí, vocês vão pegar agora aqui, olhem que simples e fácil que vai ser embutir aqui, gente. Vocês vão pegar a parte das costas, que tá assim, ó. Então, forro e tecido principal, né? Assim. Deixa eu achar a melhor forma de explicar aqui pra vocês. Deixa eu deixar o forro assim pra cima, ó. Aqui tá o forrinho. Aí, vocês vão pegar aqui... A frente de vocês. E o lado que tem entretela, vocês vão abrir assim as duas frentes, ó. Tá? Abre assim aqui a lateral. O lado que tem entretela, vocês vão colocar aqui com o forro, ó. E vão costurar essa parte aqui, tá? Eu vou costurar esse ladinho inteiro. Do outro lado, nós vamos deixar a abertura pra virar a peça depois de pronta, ó. Então, eu vou vir aqui... E vou... Fechei esse lado, ó. Isso aqui é a dobra. Parte das costas, parte da frente. Olhem que lindo que fica o acabamento. E aqui temos a nossa lateral e aqui as nossas cavas. Que nós vamos fechar os ombros pra, por último, prender as nossas mangas. Olhem só que lindo. Tá? Então, esse lado prontinho. Eu vou abrir agora esse lado aqui também. E vou unir o outro lado. Só que desse lado, a gente vai deixar uma abertura, tá? Vamos deixar um buraco. Ó, ó. Peguei minha frente, vou abrir a lateral da frente e vou unir aqui. A parte aqui do tecido, a gente fecha inteira, né? Ó. Aqui, quando chegar nessa parte aqui, ó. Do forro. A gente fecha até um pedaço, arremata, pula um pedaço e fecha aqui em cima, ó. Por que pular esse pedaço, Marília? Pra deixar essa abertura aqui, ó. Pra depois a gente prender essa última manga e fechar a nossa jaquetinha, tá? Então, olhem só como é que ela tá. Ó. Assim que ela vai ficar, tá? Com os ombros abertos ainda. Ó. Fechamos toda a parte de baixo. Então, peça toda fechada embaixo e na lateral. Agora, vocês virem ela assim do direito, ó. Aqui. E vão aqui, ó. Forro. Vão fechar o ombrinho do forro. Lembrei sempre de conferir se pegou bem os dois tecidinhos. Agora, vira aqui. E vamos fechar o ombro do lado externo, ó. Acosta aqui e fecha os ombros aqui. Bem simples assim. O ombrinho. Então, gente, ó. Nossa jaqueta. Nossa jaquetinha tá quase pronta. Não vou virar os cantinhos agora, porque a gente ainda vai virar ela pro avesso novamente. Pra, então, finalizar, tá? Ó. Tem ainda aqui a abertura da minha gola, abertura das mangas e tudo mais. Agora, a gente vira ela aqui pro avesso de novo. E nós vamos colocar a nossa gola aqui, ó. Ó. O avesso. Ombros fechados, forro, tudo certinho. Agora, a gente vem com a nossa gola aqui, ó. Ó. Vou colocar ela aqui. Vou alfinetar ela aqui, ó. No meio costas. Com o meio forro. Ela ali no meio. E vou prendendo. E vou trazer ela até aqui, ó. Bota ela ali dentro. E vem com ela até aqui, aonde a gente começou a costura aqui da nossa frente, ó. Tá? Ó. Ela vai dar certinho aqui. Vamos fazer a curvinha aqui, ó. Ó. E eu vou prender ela aqui. Agora, eu passo essa costura de fora fora. prendendo a minha gola aqui na minha peça. Prendeu a gola aqui? Já vira aqui, ó. E confere se vocês não fizeram nenhuma preguinha na hora de prender aqui. Aqui onde tem a costura. Essa daqui eu deixei aberta. Essa daqui ficou fechada. Eu vou deixar elas abertas. Porque eu não quero que dê volume aqui. Então, você vem aqui, ó. E deixa as costurinhas aqui do ombro, ó. Principalmente do lado do tecido aqui aberta. Do lado do forrinho até não tem tanta importância. Mas, do lado do tecido principal, deixa elas assim, ó, abertinhas. Tá? Ó. Costuras abertas. Aqui no ombro, já vem aqui, ó. E abre e deixa elas abertinhas também. Também pra facilitar a costura e o acabamento, o caimento depois, tá? Então, aqui prontinho, ó. Não tem preguinha nenhuma. Eu vou fazer uns piques. Faz na gola todinha. Então, eu tenho gola pronta. Eu vou pegar a minha manga, já vou colocar aqui, vou prender ela deste lado. Ó. Vou colocar aqui, coloco o forro lá pra dentro. E eu vou prender aqui. Abre as costuras. Da manga. E da peça. E vem prendendo a tua manguinha aqui. É uma manga simples, né? Não é uma manga de blazer, nada. Ela é uma manguinha normal, ó. Então, você vem distribuindo aqui. Na cava. Tem um pique aqui, ó. O pique da manga é no pique, tá? Porque temos a caidinha do ombro. Vai dar bem certinho. A gente já fez o encaixe lá do molde, né? Ó. Aqui. Aqui. Manga colocada. Coloco a outra. Mangas colocadas. Gola colocada. Falta o quê? Somente a manga do forro, né? Então, agora, a gente pode virar a nossa peça toda pro direito. E vê que lindeza que tá ficando. Agora, a gente pega aqui pelo buraco da manga, ó. E arruma bem os cantinhos aqui da gola. Ó. Arruma o cantinho aqui da parte da frente, embaixo. Aqui. Frente, gola. Vamos arrumar lá o outro lado, ó. Vem pelo buraco da manga aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui a frente com frente. Vai ver se aqui bateu a medida bem bonitinha. Vai ver se a gola bate com a gola aqui. Vai ver se o bico da gola bate com o bico da gola aqui. Fechou o esquema? Fechou. Show de bola. Já vai conferindo aqui se não tem costura aparecendo. Costura solta, costura arrebentada, não tem? Então, tudo ok com a nossa jaquetinha maravilhosa. Então, agora aqui, ó. Olhem só. Temos a nossa gola, temos a nossa manga do corpo lá pronta. E esquecemos do detalhe do ombro, né? Ah, esqueci desse detalhe aqui, ó. Eu vou abrir um pedacinho do ombro e vou colocar. Porque eu acho que ele vai ficar tão charmoso aqui. Vai dar um tchan pra nossa peça, né? Esse botãozinho aqui em cima. Então, eu vou abrir agora e vou colocar. Ainda bem que eu olhei ali e lembrei, né? Do nosso detalhe. Ó. Claro que é opcional, né? Então, eu vou vir aqui no ombro, ó. Vou abrir um pedacinho aqui. Agora, pega o detalhe e coloca ele bem em cima da costura. Tá? Ó. Vou prender ele na costura do meu ombro. Não é no pique, é na costura, tá? Prende. E então, agora, acaba de fechar a manga de volta. Faz isso dos dois lados, tá? Coloquei os dois. Agora, você arruma ele aqui, ó. No ombro. Aqui. Sem puxar, sem esgaçar nada. E já faz um arremate aqui, ó. Bem no meio aqui. Já pra fixar o lugar do botão. Aí, já fica prontinha essa parte. Depois, eu só vim e colocar o botãozinho ali. Aí, já tá centralizado bonitinho, ó. Ó. Tá? Já prende aqui no ombro de vocês, ó. Costurinha aberta pelo avesso. Já prende essa lapelinha ali. Esse detalhezinho do botão. Dos dois lados, tá? Então, agora... Sim! Vamos puxar o nosso forro aqui, ó. Né? O forro tá na nossa manga ali. Agora, a gente pega aqui, ó. Coloca a mão lá dentro da manga. E puxa o nosso forro. Ó. Cuida pro forro não ficar enviasado, ó. Aqui, ó. Vendo aqui. E vai trazer aqui, ó. Sempre coloca a mão aqui dentro, ó. Prende aqui primeiro, assim. Ó. Prende aqui. Segura aqui. Na manga aqui, ó. E coloca o bracinho pra ver se o forro não tá torcido, tá? Ó. O forro tá certinho. Então, agora, a gente tem que fazer a costura aqui, ó. Na parte do forro. Como que eu vou costurar isso aqui, Marília? Pra ficar bonito, embutido? Posso só fazer uma costura de over por aqui? Pode. Mas, vai aparecer costura de over, né? Então, pra ficar isso aqui bem legal, bem bonito, o que você vai fazer, ó? A gente tem que costurar assim, né? Pra ficar embutido. Então, você vai vir pro buraco desta manga aqui. Olha aqui. E a minha mão. Ó. Vou colocar aqui, costura da lateral com a costura de baixo da minha manga do forro. E vou puxar pra cá. Sem soltar. Puxei pra cá. Agora, eu tenho essa cava com essa cava aqui pra embutir, ó. Vou costurar aqui por dentro da minha peça, ó. Que legal. Fazendo esse... Essa costura ao redor da minha manga aqui. Então, agora, eu venho aqui. E... Abro as minhas costuras. E... Voilá. Vou fazer essa costurinha aqui. Na hora de costurar aqui o forrinho, vocês deixem o ponto menorzinho, tá? Eu tava costurando com o ponto no três, ponto três. E eu deixei no três agora pra fazer essa costura do forro aqui, ó. E dá uma esticadinha assim, ó. Pra ficar uma costura bem resistente, tá? Então, agora, aqui, ó. É só vir juntando, ó. Direito do forro com o direito da manga. Piques com piques. E vai... Prendendo aqui a manga. Arremata onde tem costuras, ó. Já fiz um lado, ó. Agora, puxa aqui, ó. Ó, aqui é onde a gente começou, ó. Já vou fazer aqui o outro lado, ó. Muitas meninas não conseguiam fazer isso aqui. E treinaram, gente. Conseguiram fazer. Pra fazer aquela jaqueta puffer, né? Que eu ensinei já aqui no canal. De inverno. E fica maravilhosa. Depois que você faz um ou dois... Você não tem mais dificuldade, tá? Mata bem. Então, olhem só. Eu fiz essa costura aqui, ó. Na minha manga, ó. Unindo. Fiz ao redor aqui. Unindo corpo com forro. Aqui, onde é bem a curvinha da manga, ó. Você dá uns dois ou três piques. Desse ladinho. E desse ladinho aqui, onde é bem a curvinha da manga, tá? Só. Pronto. Agora, querem ver a mágica? Agora, eu vou puxar aqui, ó. Ó. E, ó. Minha manga aqui colocada. Olhem que linda. Agora, eu coloco meu bracinho aqui. Olhem, gente. Que amor. A manga da nossa bela jaquetinha pronta. Que vai ficar um luxo. Agora, que a gente já prendeu a manga, a gente arruma aqui, ó. O nosso forrinho, bem direitinho aqui. Nossa peça aqui, aqui. E a gente vem aqui na ponta da manga, ó. E a gente faz um arremate aqui, ó. Pra prender aqui pro forro não sair pra fora, tá? Então, aqui, ó. A gente faz uma costurinha de trava no meio dessa costura aqui. Ó. Ela não vai aparecer. E vai prender a minha parte da manga aqui, ó. Então, quando eu fui aqui rapidão, assim, colocar meu braço, ó. O forro não incomoda aqui. Embora tenha uma barra larga aqui, ele vai ficar super bem presinho ali dentro, tá? Então, essa parte aqui da jaquetinha pronta. Depois, ainda, a gente vai colocar a nossa lapelinha aqui. Olhem só aqui, ó. Lateral. Aqui, na lateral, depois de prontinha, assim, também, ó. Tá vendo aqui? A gente vai arrumar aqui a costura da frente, ó. Bem centralizadinha. E também vai fazer um arrematezinho de trava aqui. Nessa lateral. Bem pequenininha, ó. Ali dentro da costura, ó. Tá? Pra isso aqui não ficar dançando, ó. Então, fica bem, bem alinhadinho e bem certinho e não sai do lugar. Tá bom? E ela vai ficando, tomando forma e ficando bem estruturadinha. Embora ela seja caidinha, toda molinha, ela vai ir pegando uma estrutura, tá? Então, aquele lado pronto. Agora, eu vou vir aqui dessa outra manga. Mas agora, Marília, eu já fechei o buraco daquela manga. Eu fechei aquela pelo buraco dessa manga. Agora, essa manga a gente vai fazer por esse buraquinho que a gente deixou aqui na lateral, ó. Tá? Então, eu vou botar meu bracinho aqui. Vou lá na ponta. Vou puxar meu forro pra cá. Vou pegar ele. Primeiro, eu vou colocar ele aqui. Assim. Ó. Prendam aqui. Segurem. A manga de vocês ali. E vejam se tá tudo ok com a manga de vocês aqui. Tá tudo ok com a manga? Ela tá alinhada, o forro tá alinhado aqui dentro da manga, ó. Puxei a minha manga lá do corpo. E conferi se o meu forro não está torcido nem nada. Então, agora, eu boto minha manga pra lá de volta. Porque agora, eu tenho que prender só meu forro aqui, né? Ó. Essa parte que eu vou costurar. Então, agora, eu posso vir aqui, ó. Só colocar assim, ó, direito com direito. Vim aqui e puxar aqui. Então, eu puxo a minha manga toda aqui pra fora, agora. Ó. Assim, ó. Minha manga e a minha cava. Do meu forro. Agora, eu vou prendendo aqui, ó. Aqui, aqui. Igual eu fechei daquele lado lá. Tá bem, bem simples. É só conferir se não tem nada torcido, se o forro não tá enviasado. E tá tudo ok. E quer ver aqui agora, ó. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Ó. Pelo nosso buraquinho aqui, ó. Olha. Ó. Esta manga aqui, eu embuti ela pelo meu buraquinho aqui da lateral. Então, agora, eu vou arrumar minha manga aqui, ó. Show de bola, gente. Já vem aqui. Arruma aqui do mesmo tamanho que arrumou aqui, ó. Tá travada, tá ok. Então, aqui agora, vocês vão pegar essa lateral aqui, ó. E vão fechar esse buraquinho que a gente deixou aqui desse ladinho, tá? Aqui, antes de fechar esse buraquinho, vocês confiram as pontinhas, as travinhas, né? Tudo bem direitinho. Porque, enquanto isso aqui tá aberto, vocês podem mexer em qualquer lugar da jaquetinha por dentro, né? Ó. Aí, vem aqui e faz assim, ó, uma costurinha bem linda aqui, unindo, ó, os dois tecidinhos aqui. Quando é assim, ó, setinho com o tecido que tem elastano, sempre costura por cima do setinho. Tá? Porque, senão, a máquina empurra. Aí, fica difícil pra vocês fechar. Ó, prontinho aqui. Ai, meu Deus, que linda! Aqui. Agora, eu vou pegar aqui a lateral, ó. O meinho dessa minha costura da frente. Arruma ela assim, bem certinho, igual o meio ladelar, ó. Alinhado com aqui a costura da frente. E eu vou fazer a travinha aqui na lateral. Invisível também, tá? No meio da costura da minha lateral, ó. Travei. Travei ali e travei aqui, certinho. Então, o que falta, gente, na nossa jaqueta? Vamos colocar a nossa etiqueta de marca agora aqui. Vamos colocar a nossa lapela e vamos finalizar que tá pronta. Aqui, ó, eu pespontei a gola. Se vocês quiserem pespontar a parte da frente da jaqueta, eu até vou pespontar aqui pra vocês verem como é fácil, ó. Eu vou pegar e vou engatar essa minha costura na costura da gola, tá? Tira o arremate da máquina e faz um encontro bem delicadinho. Então, vem, pega aqui essa parte da gola da frente da jaqueta. E vai descer aqui e fazer a frente. Para, ó, jaqueta ficou toda pespontadinha. A costura veio da gola e continuou aqui, ó, pra fazer esse pesponto lindo aqui na frente. Vocês não vão conseguir ver porque eu coloquei fio branco, né? E ele ficou bem discretinho no meio dessa estampa. Então, eu vou fazer esse pesponto do outro lado também, pespontados. Etiqueta, forro, manga, trava das mangas, tudo ok. Agora, vamos colocar a nossa lapela, tá? Deixei pra colocar por último, porque eu quis. Ó. Agora, aqui, a lapela vocês vão medir aonde vocês querem que ela fique. Aqui vão os nossos botões, certo? Então, eu vou colocá-la aqui, ó, três dedinhos da lateral e... Uns dois dedinhos da barra, tá? Como... Gente, acabei de tirar a lapela, não gostei. Não gostei dela no corpo, tá? Então, eu fui lá fazer a prova da jaquetinha. Um lado com a lapelinha, outro lado sem. Então, eu já tinha prendido elas. Tirei fora. Vou deixar mesmo só o detalhe aqui no ombro e os botões na frente, tá? Então, agora aqui, pra fazer o caseado... Se vocês colocarem a lapela e gostarem, né? Podem deixar a lapelinha, mas eu tirei fora, não gostei. Ela ficou empinada, não ficou legal. Talvez um tecido de um tweed, num linho que seja mais firmezinho, não seja molenguinho assim, que nem essa alfaiataria. Nesse new look aqui, talvez fique melhor, né? Mas, não gostei. Então, aqui agora, ó. Pra fazer a marcação dos botões... Vocês podem provar, colocar no corpo e prender com alfinete bem certinho. A quantidade aqui que vocês querem fechar da jaquetinha, eu quero aqui, ó, em cinco dedos, tá? Ó, cinco dedinhos. Então, nessa parte, eu vou colocar dois botões. Eu vou marcar aqui, deixa eu ver se essa minha canetinha, a fantasminha vai conseguir marcar. Aqui, ó. Vou colocar um aqui e o outro mais aqui embaixo, aqui. Casinha pronta, vocês vão lá e coloquem no corpo a jaquetinha, né? E vem aqui a quantidade que vai precisar transpassar pra ficar justinha na cintura de vocês, tá? Então, aí, marquem o botão aqui. Prendam o botão daquele lado. E esses outros dois aqui, vocês vão colocar de enfeite desse lado aqui, até onde vai o transpasse aqui, ó. Tá? Ó, esses dois a gente coloca só por cima. Coloca bem alinhadinho com esses aqui. Espacinho de uns três dedos e coloca aqui nessa lateral, tá? Então, agora, eu vou só prender os meus botões. Dois desse lado e dois de enfeite desse lado. E quando eu usar a minha jaquetinha aberta, vai ficar assim, ó. Aqui a nossa jaquetinha pronta. Olhem o avesso dela. Que linda! Aqui, ó, eu peguei o meu blazer rosa pra mostrar pra vocês. Muitas meninas me pediram pra me ensinar como forrar esse blazer, né? O meu já tá velhinho já, de tanto eu usar. Ó, o blazer a gente fez ele sem forro, tá? Então, quando vocês forem fazer a jaquetinha sem forro, vocês podem fazer a frente dupla, que nem eu fiz. A partir daqui, fazer a barra igual eu fiz aqui, ó, no blazer sem forro, tá? Só com a pala aqui em cima aqui pra acabamento. E se vocês quiserem forrar o blazer, é o mesmo esquema daqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui na lateral, nessa lateral do blazer e forrar ele, tá? Então, vocês podem usar o mesmo esquema que eu usei aqui na nossa jaquetinha. De alfaiataria aqui, pra fazer o forro do blazer, tá bom? Olhem só que doce que ficou. Amei, amei, amei. Pra quem gostou aí já, deixa o like, comenta e compartilha. Quem não gostou, pode comentar, pode compartilhar também. Olhem que linda! Lembrando que se vocês forem fazer com material que não tem elastano, deixem mais folga, tanto na manga, quanto na lateral do corpo. Aqui na gola, não tem necessidade de deixar mais margem. Mas, na largura da manga, na largura do ombro e na lateral, precisa, sim, se vocês forem fazer com material mais rígido, que não tem elastano, com forrinho que não tem elastano. Podem fazer sem forrinho também, né? Fica até mais fácil de fazer sem forrinho. Só que, cuidem na medida, pra ela não ficar amarrando em vocês, tá? Essa ficou super confortável, porque os dois materiais trabalham e tem elastano, tá bom? Se gostou, já deixa o like, comenta e compartilha. Se você quer adquirir a modelagem, é aqui pelo meu WhatsApp, que tá na tela, tá? Lembrando também que quem compra a modelagem Marília Rossi ganha o número da sorte pra concorrer a uma peça surpresa feita por mim todo último dia do mês, né? Lá pelo meu Instagram, o sorteio. Eu compartilho aqui na aba comunidade o resultado, né? Do sorteio, pra quem quer acompanhar. E também, gente, já quero deixar dito aqui pra vocês e pras meninas que ficam irritadas com o meu português errado, gente. Eu sempre fui meia burrinha pra falar e com as palavras, tá? Me perdoem aí se, às vezes, eu troco costas por costa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quantia por quantidade, quantidade por quantia e vice-versa. Então, eu não estou aqui pra dar aula de português, né? Eu estou aqui pra compartilhar o meu conhecimento no mundo da costura, tá? Os modelinhos que eu faço, questão de acabamento, questão de tecido, essas coisas. Não para dar aula de português ou pra influenciar vocês a falar da mesma forma que eu falo, tá? Fala errado, eu tenho consciência de que eu falo errado e preciso melhorar. Mas já estou aí com meus 42 anos nas costas e até agora eu não consegui. Porque eu não sou estudada também, né? Não consegui. Então, me perdoem por essa falha aí nas minhas falas nos vídeos, tá bom? Pra quem fica irritado com isso. Pra quem não fica, tá tudo certo, tá tudo ok, mil maravilhas, tá bom? Então, gente, ó, a Marília pede aí pra vocês compartilhar, curtir e comentar pra ajudar o canal a crescer, né? Que eu quero a minha placa do YouTube pra colocar aqui na minha parede verde. Então, me ajudem aí pra logo essa placa chegar. Estamos perto dos 100 mil inscritos, né? Nessa família enorme, meu Deus, 70 e poucos mils, mils, mils inscritos. Obrigada aí a todos. Espero mesmo, de coração, vocês tenham amado a jaquetinha. Eu amei. Já vou fazer de outras cores pra mim pra usar com vestidinhos estampadinhos, né? Com blusinha estampadinha por baixo. Então, é isso aí. Muito obrigada, de coração. Perdoem, me perdoem pelas minhas falas erradas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. E aí